Então vamos lá, vamos começar com o Caldeirão do Hulk, vamos começar com o Luciano Hulk. Nesse domingo ele surpreendeu, o apresentador surpreendeu a Dona Déia, falando, fazendo uma declaração de amor a ela, vamos dizer assim, porque a mãe do Paulo Gustavo foi muito criticada nos últimos dias por conta do seu posicionamento mais crítico, mais incisivo, contra os erros dos participantes do BBB, que passaram pela atração, especialmente a Yasmin Brunet. O comandante da atração, o Luciano, ele enalteceu a matriarca que foi ovacionada pela plateia. Abre aspas, não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual, fecha aspas, afirma Hulk. De acordo com uma pessoa da produção ao site Ela, o apresentador diz que conheceu Déia na missa de sétimo dia de Paulo Gustavo, e mesmo diante de um momento de muita dor, a matriarca fez uma piada com o Hulk. Déia agradeceu pelas palavras e brincou, abre aspas, fui bombardeada, mas vamos continuar, fecha aspas. Com relação à homenagem de Hulk, Déia comentou, abre aspas, não se preocupe porque não vou morrer de emoção no palco. Meu querido Vitor, o que você achou dessa declaração de amor mesmo, né, de Luciano para a Dona Déia, a comoção que isso foi. A gente chegou na semana passada a comentar, inclusive, isso, uma série de críticas, às vezes umas críticas muito pesadas, né, que as pessoas estavam fazendo nas redes sociais contra a Dona Déia. E a gente comentou aqui, o Pazinho estava até na ocasião, que era realmente um absurdo fazerem isso com a Dona Déia, porque ela estava ali, ela é uma figura ali naquela bancada, que ela pode falar o que ela quiser, que ela tem a liberdade de dizer o que quiser, e na verdade ela foi muito criticada, né, em relação a isso. Queria saber a tua opinião. É até uma coisa geral, né, que as torcidas de reality, elas estão ficando cada vez mais estranhas, né. Tem ficado num nível assim que você não pode falar absolutamente nada, que as pessoas confundem crítica com hate. E a Dona Déia não faltou com respeito com ninguém em nenhum momento. Ela apontou erros que tiveram dentro da casa, que erros são erros, todo mundo comete. E ela, sim, teve uma postura como ela própria, até lembro desse dia dela com a Yasmin, que ela fala para a Yasmin que ia falar com ela como se fosse mãe dela, né, ou era avó, uma coisa assim. Eu vou falar com você como se fosse sua avó. Eu vou falar com você como se fosse sua avó. Sua avó, e ela vai lá e dá aquele puxão de orelha bem familiar, e você nota, assim, que tem até um carinho no que ela fala. Então, assim, ela, como uma parcela aí do público, assistiu, viu, não gostou e chamou a atenção. E fez tudo isso com muito respeito, não passou pano, né. E eu acho que o pessoal estranha, porque isso vale também para o pronunciamento do Hulk, porque na Globo as coisas costumam ser mais quadradinhas, né, nesse sentido. Então, não tem um espaço, normalmente, para tanta espontaneidade, assim. Foi justamente o que a Globo procurou quando contratou a Dona Déia, né, que era dar uma cara nova para o programa, dar esse frescor dela de fala o que pensa mesmo. E eu não vi nada demais nas falas dela, ela apontou erros, todo mundo, o Big Brother é para isso, é para todo mundo brincar de juiz, que o pessoal avalia as atitudes de todo mundo e decide quem quer eliminar. Depois de eliminar, a pessoa passa por uma série de perguntas e ela apontou o que tinha que apontar. E eu achei muito bom, eu acho que o Luciano ter saído em defesa dela mostra que esse jeito da Dona Déia pegou na raiz do programa, né. Agora, até essa defesa dele me soa espontânea também. É uma coisa que você não imaginaria. Até o Hulk, que tem essa coisa também mais certinha, mais quadradinha, que era uma crítica que muitas pessoas faziam para ele, né, que ele no Domingão ficava estranho, porque ele era aquela coisa de seguir o roteiro até o fim. Então, quando ele sai em defesa da Dona Déia, além de eu achar corretíssimo, afinal, a gente está falando de uma senhora, a gente está falando ali também de uma evolução, de um programa que ela trouxe esse frescor de espontaneidade, porque foi uma defesa que saiu ali completamente espontânea, né. Exatamente. Acho que ele acertou bastante. Primeiro, em pegá-la, né, que a gente acredita que pegá-la de surpresa em relação a isso, que ela ficou extremamente comovida com a atitude dele. E de falar mesmo, assim, olha, não aceito, e como a gente estava comentando aqui, é muito desrespeitoso, né, você ir para as redes sociais, né, e simplesmente achincalhar, né, foi um achicalho total em cima da Dona Déia. Tem gente que gosta dela, ok, tem gente que não gosta, às vezes acha um pouco exagerada, ok, mas não cabe ninguém aí para a internet, assim, e acabar com uma senhora, porque foi isso que estava acontecendo. Não foi uma crítica ou outra, ah, porque ela pegou pesado com a Yasminha, porque ela fez isso, porque ninguém achou pesado quando foi com o Rodriguinho. Exato. Exato é essa. Tem um rio, bateu palma. Exatamente. E ela foi ela mesmo, o tempo todo. Então, quando ela foi fazer com a, né, foi tirar uma satisfação, né, botar a Yasminha ali contra a parede, aí não pode, aí é absurdo, aí foi demais, aí pegou pesado, e aí pega-se pesado também com uma senhora, sabe? A gente conheceu a Dona Déia através dos olhos e da performance do Paulo Gustavo, né, a inspiração para Minha Mãe é uma Peça, foi a Dona Déia. E a gente vê que ela é exatamente assim. Então, o Luciano sair realmente em defesa dela, dando um basta, né, vamos acabar com isso, eu acho que foi super no tempo, no time, e a gente acabou também, assim, se sentindo meio com uma alma lavada, assim, vendo o Luciano sair realmente em defesa da Dona Déia, assim. Eu gostei bastante, eu acho que foi bem propício, foi bem ali no ato mesmo, assim, né? E a gente também quer saber de vocês, né, meus queridos, o que vocês acharam dessa atitude do Luciano em sair realmente em defesa ali dela, e dizer que queria começar um programa, eu falo, né, fazendo uma declaração de amor, uma declaração de amor, parece que acabou se tornando a grande mãe, a grande vovó aí do Brasil mesmo, né? Deixa eu para a gente ver os comentários. Sim, e eu entendo que para muitas pessoas ali, ela tem um jeito expansivo demais ali dentro do programa, que fale muito alto, que Dona Déia está ali dando umas broncas, mas eu acho que são doses, assim, é o jeito dela, é o jeito de Dona Déia, não vai agradar todo mundo, acho que está tudo bem, nem todo mundo precisa gostar dela, nem todo mundo precisa achar Dona Déia divertida, mas é preciso pesar ali nas palavras, né? O que você está fazendo com isso? Eu não gosto, então agora todo mundo que eu não gosto, eu vou correr para a internet para destruir aquela pessoa, ignorando que ela tem sentimentos, ignorando qualquer outra coisa boa que essa pessoa possa ter feito, e eu acho que isso é uma coisa que tem estragado, inclusive, o reality. Eu estou associando ao reality porque esse hate todo dela veio por ela se meter ali no BBB, né? Pela postura dela dentro do BBB. E eu acho que isso tem estragado também o reality nos últimos anos, porque se for uma coisa que é isso, cria-se ali uma torcida que gosta muito de alguns participantes, e aí qualquer coisinha que você fala, às vezes até para elogiar vira uma guerra nas redes sociais, vira ali uma coisa horrorosa. E agora a gente viu, então eu acho que o Hulk precisava ter feito isso, ele como o líder ali do programa, o cabeça do programa, quando parte dele e fala, olha, vamos com calma, vocês estão pesgando pesado demais. Eu acho que já define o tom para o futuro, assim, de próximas alterações que vão passar pelo programa, com ou não a Dona Déia, eu acho que a mensagem é importante. Que, de novo, nem todo mundo precisa gostar dela, mas o recado que fica vale para qualquer ocasião, né? Vocês não podem passar do limite. Exatamente, e é um sinal também de que o apresentador está de olho em tudo, ou se ele não estiver de olho em tudo, dá-se um toque a ele e ele vai lá ver o que estava acontecendo. Ainda mais com uma, né, que é o xodó ali do programa, virou o xodó do programa realmente, que é a Dona Déia, e ele não cansa de dizer isso o tempo todo, e tem que dizer realmente, né? Então, se vocês concordam, se vocês discordam, enfim, que a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa surpresa que o apresentador acabou fazendo para a própria Dona Déia e para todos nós ali, que a gente estava esperando começar um programa, e de repente veio primeiro essa declaração de amor aí à Dona Déia. Bom, para falar em declaração de amor e para falar em empatia e em tudo mais nisso, a gente queria tocar num outro ponto aqui, que é a relação da Dona Déia com o Gabi. Não sei se vocês lembram, é difícil até de esquecer, porque é uma figura, né, bem marcante, né? O Gabi, que se chama Gabriel Moraes, conhecido como Gabi nas redes sociais, fez participações no Domingão com o Hulk, entre janeiro e fevereiro. Mas ele se destacou na atração pelas constantes brincadeiras com a Dona Déia. A amizade nos estúdios Globo cativou o público, que se diverte, que se divertiu muito, ao ver as interações entre eles. Mesmo após o fim da participação de Gabi, ele e Dona Déia mantiveram a amizade e se encontraram algumas vezes. Nas redes sociais, grande parte do público se emocionou com essa relação e começaram a apontar semelhanças entre Paulo Gustavo e Gabi, que isso, de alguma forma, poderia ser um conforto emocional para a Dona Déia. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente fez, né, o Splash fez uma entrevista com o Gabi no Lollapalooza, né, e tem, está lá no site, né, do Splash, então, entre lá, quem fez foi o Wesley Neto, uma entrevista bem bacana com o Gabi, e ele fala sobre isso, né, a Influencer fala sobre isso, sobre essa relação com a Dona Déia. Eu estava até revendo uns momentos, né, o Lucas aí, está vendo? O Lucas falou de mim, Vitor, falou de mim, com a Dona Déia. Com certeza. Está vendo alguns momentos, Vitor, dele no Domingão? É muito engraçado os dois juntos, né, aquela coisa da espontaneidade que a gente estava falando, né, ele vai falando a respeito do figurino, né, de quem aparece lá no telão, e aí aparece a Dona Déia, assim, toda linda, toda maravilhosa, aí ele fala que ela é isso, que ela é aquilo, daqui a pouco aparece a Dona Déia com uma roupa, né, de estampa de animal, ele é horrorosa! Nossa, aquilo, assim, muito espontânea, ela levanta e ela fica indignada com aquilo, horrorosa, nada e tal. Então, isso é a cara, realmente, da Dona Déia, né? E nessa entrevista do Wesley, ele comenta, né, a respeito dessa amizade que ficou fora mesmo ali do programa, né? E queria saber de você, o Vitor, o que você achou dessa, realmente dessa dobradinha ali por algum tempo entre os dois, e se ficou realmente essa sensação, né, de que acaba tendo um conforto mesmo ter ali ao lado uma pessoa, né, como o Gabi, enfim, né, que se lembra um pouco dessa espontaneidade, o Paulo Gustavo. É, eu acho que o pessoal o associou muito por isso, porque a Dona Déia tem esse jeito mais estourado dela, e aí ela já reclama, já fala logo, e o Gabi pegou ela para Cristo ali e dava umas provocadas. Até eu estava vendo recentemente um vídeo dos dois que eles se encontraram para um almoço, e ele ficava dando ali umas provocadas dela, falando alto no restaurante para ela ficar envergonhada. aquela dinâmica, assim, que a gente via nos vídeos do Paulo com ela. E é uma... Eu acho até natural que o pessoal faça uma comparação, apesar de serem coisas completamente diferentes, e Paulo ser uma pessoa insubstituível, tanto na vida da Dona Déia como no entretenimento. eu acho que tem aí umas nuances, sim, nessa dinâmica dos dois, e eu acho que se deram bem, foi um encontro, foi um acerto de almas ali dentro do Domingão, que o Hulk proporcionou. O Hulk escolheu ali esse elenco a dedo, e parece que tudo estava funcionando, tudo se encaixava ali perfeitamente, um complementava o outro, e deu uma pedida ali no programa. E as pessoas começaram a ver isso, que é um jeito ali, é a provocação. Para mim, essa linguagem do amor ali, da provocação entre Gab e Dona Déia, foi o que fez essa ligação de falarem, ah, mas lembra do Paulo? Porque Paulo é inesquecível, e a gente cresceu ali também vendo Minha Mãe é Uma Peça nos últimos anos, todos aqueles... a coletânea de filmes, via as peças, via as apresentações. Então, quando você vê alguma coisa aparecendo, é impossível não fazer essa ligação, apesar de serem pessoas e conteúdos ao mesmo tempo completamente diferentes. Se encontra em algum lugar, mas completamente diferentes. Exatamente. Muito, muito bacana ver os dois juntos. Deveria até aparecer mais vezes, acho que o Luciano deveria até chamar mais vezes para o Domingão, porque ficou uma coisa bem... uma dobradinha ali, bem bacana, um batendo bola com o outro ali, ficou bem legal. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham a respeito, gostaram realmente de ver essa troca entre os dois. Enfim, Dona Déia está reinando, está bombando ali no Domingão. No bem ou para o mal, está bombando, né? Essa é a verdade, está bombando. Você botou até aqui para a gente um comentário da Rose Piorfírio. Muito bom. Se ela fala o que quer, não quer ouvir o que não quer. Acho que dera para ser... Se ela fala o que quer, também vai ouvir, né? É, eu concordo, eu acho que, de fato, o ditado está aí, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Porque a gente nunca sabe como as pessoas vão receber o que a gente está falando. Mas, de novo, é preciso pesar tudo e ver se você não está faltando com respeito com uma pessoa. Exatamente. Porque quem falou abriu ali uma porta para você devolver para ela e você também comentar no assunto. Mas tudo de uma forma respeitosa. Até hoje, Dona Déia não faltou com respeito com ninguém ali dentro do programa. Tem esse jeitão mais esparramado, fala ali daquele jeitinho ali dela. Pode não agradar todo mundo, mas não é com uma onda de ataques na internet que você vai responder uma senhora, né? Exatamente. É isso que a gente estava comentando aqui. Na verdade, é a falta de tato de você criticar o que você não achou legal nos comentários dela. Então, assim, não achei? Achei muito pesado, né? Foi muito incisivo, foi muito isso. Mas não precisa... A gente não dá nem para te reproduzir aqui. Não precisa ser tão grosseiro. A forma como... E o que eu acho, né? É, exatamente. Não precisa. Não vai ser assim que vai mudar. E outra coisa, ela é espontânea. Ela não está fechada para ouvir as críticas. Muito pelo contrário. Agora, deixe que elas sejam respeitosas, né? Porque foi muita, muita baixaria. Eu vi uma infinidade de... Não é nem de crítica, era de xingamento mesmo, sabe? Então, eu acho que tem que ir com a alma. Tem que botar o pezinho, esperar, né? Não ser tão desrespeitoso dessa forma, porque a gente está falando realmente de uma senhora. Ela fala o que quer? Fala o que quer. Ah, então ela tem que ouvir o que não quer? Depende da forma como for preferida, né? Depende da forma como for dita. E tem se perdido muito, né? Nos últimos tempos, o conceito do... O que é uma crítica, o que é um ataque. Exatamente. E as pessoas precisam voltar a entender isso, que nem toda crítica é um ataque. E que com críticas você se desenvolve, com críticas você... A Yasmin, por exemplo, estava ali para ser avaliada e julgada dentro do BBB. E depois, no Domingão, foi para ser avaliada a passagem dela pela casa. Ela cometeu uma série de erros que ela sabia que seriam apontados dentro do Domingão. Então, quando ela passa no Domingão e a Dona Déia faz, ela estava cumprindo o papel dela. Pode não ter agradado todo mundo, mas estava fazendo o trabalho dela. E, de novo, você pode falar, ó, Dona Déia, não concordo com a senhora, acho que aqui, aqui, aqui... Faça seus argumentos. Porque, se não, o que faz de você? Se você não gostou da forma que ela fala, você entra no perfil dela e joga ali um monte de barbaridade. Não fez melhor e só aumentou a confusão, né? Exatamente.